Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Aqui estou eu novamente para fazer o meu primeiro vídeo do ano de 2021 para vocês. Mas antes de eu falar para vocês qual é o tema do vídeo de hoje, solta a vinhetinha, mas fica aí comigo, não sai daí que eu já volto já, já. Me espera aí! Voltei! Aqui estou eu novamente e o tema do vídeo de hoje é os países da Europa que têm o salário mínimo mais alto e os que têm o salário mínimo mais baixo. Então, bora lá para o vídeo, mas se você ainda não é inscrito aqui no canal e chegou aqui agora, já se inscreve, deixe aqui bastante like para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? E não se esquece, se você ainda não me segue no Instagram, Nathalie Portugal, segue eu lá no Instagram que está aparecendo aqui agora, tá bom? E bora lá para o vídeo. Então, gente, vamos falar do primeiro país que tem o salário mínimo mais baixo. Vamos começar do mais baixo. Por quê? As pessoas acham que Portugal é o país que tem o salário mínimo mais baixo da Europa. Mas hoje eu vou te mostrar que vocês estão completamente enganados, tá bom? Que ainda existe país que tem o salário mínimo mais baixo que o salário mínimo daqui de Portugal. E vamos lá para o primeiro lugar que tem o salário mínimo baixíssimo, que eu fiquei, até eu fiquei admirada. Gente, um dos países que tem o salário mínimo mais baixo, eu até anotei para vocês terem noção, o país da Bulgária, gente. Adivinhem quanto que é o salário mínimo lá? 286,03 euros. Gente, muito baixo o salário mínimo. E o segundo lugar é a Polônia, que tem o salário mínimo de 523,01 euros. Isso é por mês. Agora vocês parem e pensam. As pessoas falam que o salário mínimo aqui de Portugal é muito pouco, é muito baixo. Imagina então nesses lugares. Terceiro lugar é a Estônia, com salário mínimo de 540 euros por mês. E em quarto lugar está a Lutânia, que é 555 euros por mês, gente. E em quinto lugar está o tão falado que é Portugal, né? Porque o salário mínimo aqui é 635 euros por mês. Então, gente, vocês que ficam aí acham que o salário mínimo aqui de Portugal é muito baixo, que é isso, que é aquilo. Imagina o salário mínimo e como que essas pessoas vivem. Apesar que vivem, porque se o salário lá é baixo, a qualidade de vida lá também deve que é bem baixa na altura do salário, que é proporcional lá para eles, né? E agora eu vou falar para vocês os salários mínimos mais altos aqui da Europa. Lembrando que pode ter reajuste a partir do mês que vem. Aliás, mês que vem não, mês de mês. Nós já estamos em janeiro, né? Lembrando que este mês, aqui na Europa, vai ter reajuste de salário mínimo. O salário mínimo aqui de Portugal também a gente já viu nos noticiários de que vai mudar, né? De que vai aumentar o salário mínimo. Então, eu vou falar para vocês, começar pelo primeiro salário mínimo mais alto aqui da Europa. Que é lá em Luxemburgo, que o salário mínimo é 2.071. Então, é 2 mil euros, né? E 71 cêntimos. Então, é, minto, 2 mil euros e 71 e 10 cêntimos. Isso é por mês. Agora, pensa, gente. É um salarão, né? Bem, bem alto. Mas, lembrando em consideração que lá também as coisas devem ser na altura do salário. Bem, bem mais caro. A qualidade de vida lá é alta, né? Então, vai ser no padrão que é pago o salário. Vamos supor, um café que aqui em Portugal a gente paga 30 cêntimos. Lá deve ser 4 euros, né? Então, tem o lado bom que você olha, cresce o olho. Nossa, que salarão! Mas, o meio de sobrevivência lá também vai pesar no seu bolso, né? Você não vai ficar com esse salarão todo, não. Você vai ter gastos. E o segundo salário lá, daqui, é do Reino Unido, né? Mas, segundo a gente sabe, parece que o Reino Unido saiu da União Europeia, né? É 1.746,07 euros por mês. Então, este é o segundo lugar, né? Que tem o salário mínimo mais alto aqui da União Europeia. E terceiro lugar, né? Eu fiz um resumo aqui porque são três países que têm este mesmo salário, tá? E eu vou falar pra vocês quais são eles agora. Lembrando que é o que eu acabei de falar, este mês o salário mínimo aqui na União Europeia parece que vai aumentar, né? Então, vamos aguardar pra ver pra quanto que vai. Eu ainda não estou muito por dentro, mas vai aumentar. Então, o terceiro lugar é a Irlanda, que o salário mínimo é 1.500 euros por mês, tá? E neste terceiro lugar também eu coloquei a Holanda, tá? Que também é 1.500 euros por mês, tá? E tem outros países também que é o mesmo valor, é o mesmo salário mínimo de 1.500 euros por mês. Eu só não especifiquei aqui para vocês. Mas eu vou deixar o link desta matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem saber mais, tá bom? Vocês cliquem lá que vocês vão ver tudo direitinho. Para quem tem a curiosidade, às vezes está se planejando, né? E vir para algum país aqui da União Europeia, vocês já vão ficar cientes disso. Então, o quarto país é a Alemanha, né? E a França também, que é 1.500 euros por mês. E em quinto lugar ficou a Espanha, que o salário mínimo da Espanha é 1.050 euros por mês. Então, a Espanha, para quem não sabe, é aqui do lado, né? Fronteira com Portugal, né? É bem pertinho aqui. E tem um salário mínimo mais alto do que o salário mínimo aqui de Portugal. Gente, então, eu espero que vocês gostem. Este foi o vídeo de hoje, né? Eu vou falar novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal. Deixa bastante like, compartilha este vídeo com seus amigos, nos grupos do WhatsApp aí que vocês participam. E já se inscreve, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Qual curiosidade vocês têm vontade de saber sobre a Europa, que eu faço vídeo falando para vocês, tá bom? Então, este é o vídeo de hoje. Se você não me segue no Instagram e quer bater um papo comigo, me chame lá no Instagram, Natalia em Portugal. Que eu posso demorar um pouco para poder responder às vezes, mas eu respondo todos, tá? Com a maior atenção e carinho, pode ter certeza disso. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!